Pros perreco nós assaltou um banco, pros menor nós é exemplo pra vida Pra vizia nós é tudo bandido, pros playboy nós é louco e terrorista Pros perreco nós assaltou um banco, pros menor nós é exemplo pra vida Pra vizia nós é tudo bandido Eu saio do meu trampo Toda vez que eu saio do meu trampo eu saio meio louco, meio animado A gente trabalha o dia inteiro né rapaziada Quando a gente monta na moto pra ir embora mano, é uma sensação incrível É um leão morto Um alander aí, pá Se ele virar pra lá rapaziada A gente vai bater um rachinha, tá ligado? Eu vou virar pra lá mano, ó Se ele for pro mesmo lado, o pau vai pegar Virou rapaziada, agora o bicho vai pegar aqui, tá? Virou rapaziada, agora o bicho vai pegar aqui, tá? E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NOVA 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 Tchau.